Música Celebre ao Senhor! Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra. Aleluia! Celebre! Celebre! A vitória do povo do Senhor! Amém! Amém! Graça e paz, que o Senhor continue te abençoando. Eu quero compartilhar com você nessa tarde, um momento também não muito fácil, não simples, na vida de um profeta chamado Abacuque. E no seu livro, capítulo 3, a partir do versículo 17, a palavra do Senhor vai dizer Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, Ainda que o rebanho seja exterminado do curral, e não haja gado no estábulo, mesmo assim, mesmo assim, ainda que tudo isso aconteça, Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha força, ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos, ao regente de música, para instrumentos de cordas, amém e amém. Meu irmão, eu quero trazer para você um contexto bíblico, não muito diferente do momento em que nós vivemos na nação brasileira. O incômodo de Abacuque, a princípio, nós vamos ver lá no capítulo 1, era o silêncio de Deus. E no versículo 2, no capítulo 1, Abacuque, ele faz uma pergunta a Deus, o que lhe incomoda é o silêncio do Senhor. Deus, por que o Senhor silencia diante dessa situação? Até quando, até quando, até quando clamarei, o Senhor não me responderá? Alguém já disse, que é importante como se começa, mas é fundamental como se termina. A história de Abacuque, no capítulo 1, começa, ele com esse incômodo, ele com esse drama, diante de uma nação vivendo injustiça, longe da presença de Deus, diante de uma nação, e não estava considerando mais as orientações divinas. O profeta está vivendo tempos complicados, mas o Senhor o responde. E a resposta de Deus não diz respeito àquilo que o profeta, ele esperava. É interessante, que quando Deus, ele rompe o seu silêncio, Deus não traz para o profeta, uma palavra gostosa, de vitória, mas Deus traz uma palavra de julgamento. Talvez quando Deus quebra o silêncio, muitas vezes é muito pior do que o seu próprio silêncio, quando ele se manifesta em julgamento. Deus não dá uma satisfação ao profeta Abacuque. Deus lhe dá uma revelação. Mas a verdade, o que quero focar nesta hora, é o final da história. É como o profeta, ele lida com toda a situação. Ele vai fazer uma declaração no capítulo 3, mesmo nas adversas calamidades que ele está vivendo, quando o povo começa a enfrentar a pobreza e a perspectiva confiante dele, não é sufocada, porque ele entende que o Deus que ele serve, é poderoso, ainda que no julgamento. E o que é que Deus faz? Levanta o povo caldeu, para trazer um tempo extremamente de correção para ajudar. Mas confiança e esperança, é o que invade o coração do profeta Abacuque. O que lhe acontece é que o medo é transformado na perspectiva confiante dele, de que jamais Deus lhe deixaria e deixaria o seu povo. Confiança e esperança, são palavras de comando para o povo de Deus nesse tempo. Se você parar para estudar um pouco o livro de Abacuque, que é muito pequeno, apenas três capítulos, você vai ver que o estilo de vida de Abacuque é viver pela fé. Aquilo que estava trazendo pavor para muitos, aquilo que trazia medo e que abalava a estrutura de muitos, não conseguiu abalar a fé, a vida, a alma, a comunhão de Abacuque com o seu Senhor. A figueira, a videira, a oliveira, os cereais, os rebanhos, tudo isso abrangia toda a linha dos produtos agrícolas, dos quais a nação dependia. Ele, Abacuque, não entra em desespero, mas Ele se agarra à fé. A nossa palavra de comando é exatamente se agarre ao Senhor. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é poderoso. Nos agarremos à esperança de que servimos a um Deus que conhece tudo e todas as coisas. nos agarremos a essa fé de um Deus que manda marchar diante de um mar que se fecha e diante de um exército que vem para destruir. Marchemos firmemente, olhando para o supremo alvo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. O que me chama a atenção de forma muito clara nas últimas declarações de Abacuque é quando Ele diz Ainda que Ainda que a figueira não floresça, Ainda que não haja oliveira, Ainda que não haja gado nos currais, Todavia eu me alegrarei No Deus da minha salvação. Meu irmão, minha irmã, Ainda que o emprego tenha Você perdido, Ainda que as suas finanças estejam ameaçadas, Ainda que lhe falte Recursos na dispensa, O Deus da tua salvação é Ele Quem provê tudo e todas as coisas, Quer você empregado ou não, Ainda que a sua empresa Esteja num processo de uma dificuldade terrível, O Senhor é aquele que dá a salvação, Independente da circunstância, Ainda que o namorado termine o namoro, Ainda que o marido diga Não te amo mais, Ainda que o filho se rebele, Ainda que você descubra Coisas terríveis nesses dias na sua casa, Ainda que todas essas adversidades Surjam nesse tempo, Ainda que a Covid lhe alcance, Todavia se alegre no Senhor, O Deus da sua salvação. Aplauda ao Senhor, Aplauda ao Senhor, O Deus da nossa salvação, Abacuque, Ele começa com uma oração em forma de lamentação, Mas Ele termina com uma oração em forma de cântico, É assim que vai ser a nossa história, Você começou desde março, Debaixo de lamentação, Mas você vai terminar essa pandemia, Cantando ao Senhor, E celebrando ao teu Deus, Porque grandes coisas Ele vai fazer, A minha oração, É a oração de Abacuque, Dois pedidos Ele fez, E dois pedidos eu quero fazer, Diante da circunstância que vivemos, Diante dos aperreios, Que os meus irmãos estão enfrentando, Abacuque, No meio da adversidade, Olhando para um povo, Que vira as costas para o seu Deus, Abacuque vivendo, No meio de uma comunidade, Extremamente injusta, Violenta, Ele então, Abre a boca, Em alto e bom som, Ele diz, Aviva Senhor, A tua obra, Aviva Senhor, A tua obra, Essa é a oração da Igreja Batista Central, Nesses dias, Deus está avivando famílias, Enquanto muita gente pensa, Que o mal está avançando, Que o inferno está vencendo, Eu quero te dizer, Que ela é do engano, O mal nunca venceu bem, A tristeza nunca vai sufocar, A alegria, Eu quero dizer, Que é tempo, De Deus, Avivar a sua obra, No meio do seu povo, E o segundo pedido, Que Abacuque faz, Na tua ira, Lembra-te, Da tua misericórdia, Deus, É o Deus de misericórdia, E eu declaro, E profetizo, Que sobre nós, Está vindo, Uma chuva, De misericórdia, 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 A ponto, De experimentarmos, Um avivamento, Como nunca vivemos, Misericórdia, A ponto, De vivermos, Uma alegria, Como nunca vivemos, Aleluia, Aleluia, O assustado, O assustado profeta, Abacuque, É transformado, Em um homem, De fé na prática, E quero concluir, A minha palavra, Com algumas lições, Que a experiência, De Abacuque, Deixa para a minha vida, A primeira lição, Por mais, Que a circunstância, Pareça ser, Um indicativo, De fracasso, Ele aprendeu, Que Deus, É Deus, Independente, De estarmos, Passando, Boas, Ou, Más, Situações, Ainda, Que os dias, Estejam, Indicando, Que você, Está caminhando, Para o fracasso, Ele permanece, Sendo Deus, Ainda, Que a doença, Venha, Ele é Deus, Ainda, Que a porta, Não se abra, Ele permanece, Sendo Deus, Esta é a primeira lição, Que eu aprendo, Com Abacuque, A segunda lição, O inimigo, Poderia lhe tirar, Todo o sustento, Mas a sua alegria, Estaria, Todo o tempo, Em Deus, E nada, Mudaria, Esta, Realidade, A terceira lição, É que quem decide, Viver pela fé, Sabe, Que a presença, Do bom pastor, É real, Em todo o tempo, E em qualquer circunstância, Quem decide, Caminhar pela fé, Sabe, Que momentos difíceis, São reais, Nós não vivemos, Como, Lunáticos, Nós não somos, Seres, Desconectados, Da terra, Nós estamos, Sim, Conectados, Com a terra, E simultaneamente, Conectados, Com o céu, Porque é a mensagem, Dos céus, Que nos faz, Levantar, Todos os dias, Com o coração, Carregado, De esperança, Na certeza, Que o nosso Deus, Pode mudar, Tudo, E qualquer coisa, Em um segundo, A quarta lição, É que a história, Permanece, No controle, Do nosso Deus, A crise, De Abacuque, Quando Deus, Se revela, É porque Deus, Ele vai usar, Um povo, Mais ímpio, Do que o povo, De Israel, Para corrigi-lo, Essa é a maior, Crise de Abacuque, Mas no final, Abacuque, Começa a entender, Que o controle, Está nas mãos, Do Senhor, E as vezes, A gente olha, E pensa, O inimigo, Está tomando o campo, O inimigo, Vai vencer, O inimigo, Vai fazer, E de repente, O que é que Deus, Está fazendo, Usando o inimigo, Para abençoar, O seu povo, Quer seja, Disciplinando, Quer seja, Trabalhando, Para abrir, Caminhos, Para que nós, Sejamos, Tremendamente, Abençoados, A quinta, Lição, O justo, Ele vive, Pela, Fé, O justo, Vive, Pela, Fé, Se tem justo, Nesse lugar, Se manifeste, Se tem justo, Nesse lugar, Se manifeste, Aleluia, Aleluia, Amém, Eu quero, Concluir, A minha fala, Com essa expressão, E gostaria que você guardasse, No seu coração, Ainda que a tristeza, Tire o sorriso, Dos lábios, Jamais, Roubará, A alegria, Do coração, De um filho, Do Senhor, Pode não ter, Sorriso hoje, Nos lábios, Mas a alegria, Gerada, Pelo Espírito Santo, Em nossas vidas, No nosso coração, Não, Será, Roubada, Jamais, Em nome, De Jesus, Amém, 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 Obrigado.